Mais um episódio de Bioshock. Esse jogo é incrível. Eita. Cara, por que tá travando? Tudo bom com esse jogo? É, foi bastante pra trás, né, por isso. Por que tem uma torre no meio? Não faz sentido. Deixa eu entrar, caramba. O que temos aqui dentro? Nada de bom. Procurando algum tipo de interruptor. Por que tá difícil? Opa. Não tô entendendo. Não, cara. Facebook de novo, não. Pra abrir... Opa. Calma. Ah, não. Tô, é. Onde estamos que tem que ir? Não tô entendendo. Tipo, eu voltei a estaca zero aqui, né? Ah. Ô, louco. É aqui? Não, tô dando voltas aqui. Tô dando voltas e voltas. Dá pra botar fogo em alguém aqui? Tipo, você. Tipo, você. Morre. Caramba. Não faço a mínima ideia do que fazer. Eu preciso de algum... plasmídio de teleporte, né? Não faço a mínima ideia do que tem que fazer, não. Ah, mas a mão de congelar Big Daddy chega a tremer, né? Não faço a mínima ideia do que tem que fazer. Ah, seu avô. O que eu vou fazer? Eu vou... Ah, não. Mas tá... Pô, eu me explodi do lado daquele bagulho, na moral. Tá, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eu vou pegar um pouquinho de Adam. Um pouquinho extra de Adam. Vem. Talvez eu ganhe algum prêmio? Talvez é, tipo... O que eu quis dizer com esse talvez é... Por favor, me dá prêmio. Eu tô sem nada aqui no meio. Você é cego? Ele perguntou, somebody there? Tá. Outro Big Daddy. Ah, eu preciso de um código aqui, no caso. O problema é... Que código é esse? Eu vou pesquisar, cara. Eu não queria ter que fazer isso. Tô com 357. Caramba. Tá, pera. Tem o paparazzi ali que fica falando 5744. Então, se for isso, eu vou ficar muito bravo. Não, não seja, por favor. Puta esgrila. Sério isso? Na moral. Vou até tirar uma foto do Big Daddy aqui pra comemorar. Tá, Rose. Esse ângulo aqui. Ah. Cada coisinha. A casa do Frank Fontaine. Só falta comprar munição agora. Cadê essa câmera? Cadê essa câmera? Cadê essa câmera? Calma. Caramba. Só tem... Só tem gente afetada aqui. Calma. Aqui. Todo... Retralhadora. Retralhadora. Cara, calma O boneco de tiro é bom, né? Sai da minha frente, caramba! Sai daqui Senti falta desse lugar Ó, que ótimo Só faltou comprar munição Ah não Estamos aqui Pele elétrica 2 Ótimo Esse de munição é bem urgente Eu já consegui um pouco de querosene Minha vista também Minha visão Tô muito bêbada Ah, opa Cara, que injusto Eu não vou ter que botar tudo, né? É chato isso aqui Ah, é muito chato isso aqui Na moral Que que é isso, cara? Tudo bom Caramba Olha isso Que horrível, né? Só tenho 3 de gel elétrico Minha visão também tá Tudo ferrada agora Não sei nem o que fazer Nem comprar munição Esse jogo me deixa, cara Ah, não Tá meio decepcionante Isso aqui, na moral Tem 50 neguinhos pra cima de mim Tá muito decepcionante Boneco de tiro Ó, esse aqui é boa Fellas Só tem... Por favor Uma loja de munição Que dê pra hackear Ó, deixa eu ver Ótimo 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 Acabou Caramba, cara Não Caramba Não O que foi? Vem encarar, moleque Vem encara, por favor Já tá Tá hackeado Já Tem 80 projetos de metralhadora Já, tá bom Você tá bem? Acho que era pra você já ter morrido, né? Mas enfim, tudo bem Só quero procurar alguma loja de... Não 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 quero treta Deixa eu te falar aqui Eu realmente não quero treta Não dá pra fazer nada no jardim das coletoras, não? Não Putz, não tem... Ali 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 Eu sabia que tinha A gente tá hackeado Já Ai, Jesus Ou qualquer outra divindade que você acredita Deu Eu tenho um pouquinho de munição agora Ótimo 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 Termino o jogo, tá? Sério Não tô zoando Já tava assim isso aqui Hoje eu nunca vi aqui Nem que sei Não tem dinheiro suficiente Só que, sei lá Tem que tá deitado o negócio, né? Se tá morto, tá? Se tem nenhum corpo, caramba Ah, óleo de fotógrafo 2 Não preciso de... Mais disso Enfim Aí, ó Ó a treta Ah, eu gosto disso, hein? Tá Podia hipnotizar o outro Big Daddy Chamar ele pra vir pra cá Fazer os dois tretarem Numa cena muito épica, né? Deixa eu ver a vida dele Tá bem alta ainda Tá Deixa eu ver Tem duas granadas termodirigidas Que ótimo, hein? Aham Qual eu tenho aqui? Telecinese Se eu nem tenho telecinese Eu tenho Eu nem tenho telecinese Caramba Como assim? Até botar... Aí, ó Bruto Caramba Ah, você vai virar churrasco agora Churrasco sabor papaizão Não, né? Ah, diria-se O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? Se eu deixar... Aqui O que que acontece? O que que acontece daí? Ah! Interessante Morre! Vai virar churrasco! Tá virando churrasco Tá virando churrasco Esparta! Cadê a little sister? O que que acontece? Ufa Vamos dar um presentinho agora, né? Isso Tudo bem Tudo bem É a vida, né? Fazer o quê? Meu Deus, até... Dentro da morte, né?